Gente, você conhece alguém que já foi vítima de acidente de trânsito? A possibilidade que a sua resposta seja assim é grande, não é mesmo? As estatísticas aqui de Três Lagoas preocupam, viu gente? Porque somente neste ano, 420 pessoas ficaram feridas em acidentes e deram a entrada na unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas, a UPA. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Nós estamos em tempos de repensar as atitudes ao volante. Todos os dias, Três Lagoas registra acidentes de trânsito. Entre os meses de janeiro e outubro, foram 512 ocorrências em ruas e avenidas da cidade, o que demonstra que dirigir por aqui está cada vez mais perigoso. E não é só isso. 420 pessoas ficaram feridas nos acidentes e deram a entrada na unidade de pronto atendimento, também em hospitais. Esse motociclista fala dos riscos. Você vê muitas pessoas em regular, passa em sinaleiro vermelho, tem muito movimento, né? Então, acho que tinha que melhorar um pouquinho Três Lagoas por esse lado aí, né? Tem muita imprudência. Muita imprudência, bastante, hein? Além de manter a atenção com o próprio veículo, é necessário que o motorista fique bem atento com o outro condutor que está na pista. Todo cuidado ainda é pouco. Somente neste ano, 11 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Todas são do sexo masculino e um dos motoristas não tinha habilitação. O mês de outubro encerrou com 54 acidentes. Três Lagoas continua chamando a atenção na quantidade de acidentes e por estar na terceira posição do ranking no estado. Dos 54 acidentes registrados, seis pessoas ficaram feridas e uma vítima ainda continua internada no hospital. Os dados são do setor de estatística de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelas ocorrências diárias no perímetro urbano, juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito. A imprudência é a principal causa, como aponta o coordenador do setor. A causa é a imprudência. Há sinalização, considerando que as vias que têm muito acidente, é por exemplo a Avenida Olinto Mancini, que é uma das avenidas mais bem sinalizadas da cidade, talvez a mais bem sinalizada, espaçosa, com ciclofaixa e mesmo assim é uma das primeiras em acidente. De acordo com as estatísticas do trânsito, 60% dos acidentes registrados em Três Lagoas envolvem motos. Os dados apontam também que 60% dos acidentes são durante o dia, 30% ocorrem em cruzamentos, 21% colisão lateral, 16% colisão traseira.